Fala, galera! DR18GamericNario com vocês pra mais um vídeo, rapaziada! Galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização do Domingão aqui no meu, no seu, no nosso arco e cheiroso modo dream team. Vamos ver o que temos de novo, mostrar aqui as novidades do domingo no EFootball 2023 e fazer, né, três packs aí nos novos jogadores especiais da semana. Antes de mais nada, peço humildemente aí, se for possível, sobe esse like aí. O like tá ativo? Se sim, muito obrigado pelo seu like. Se for possível, também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e muito mais. É claro, se não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do EFootball, se inscreva aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se, ative o sino, coloque todas as notificações e nos siga também no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Então, pelo jeito, ainda tá na manutenção aqui. Vamos dar uma cortada aqui no vídeo até liberar a atualização, beleza? Vem comigo. Voltamos aqui, né, rapaziada? E não tem aviso nenhum, tá? Do servidor ter fechado. Não tem aviso nenhum. Ganhamos aqui, né, mano? Bônus de login. Deixa eu ver aqui realmente se não tem nada de aviso. Caixa de entrada aqui do bônus de login. Vamos ver se veio algo novo. Lobo. Creio eu que só pegue mesmo. Vamos ver aqui no Authentic. Vamos ver aqui no Authentic. Se mudou alguma coisa, se entrou algo. Vamos ver. Enquanto é isso, você vai deixando o seu like. Vai compartilhando esse vídeo. Se inscrevendo no canal, se não for inscrito. Segue a gente no nosso canal secundário. Não mudou nada, né? Continua os mesmos eventos aqui no Authentic Team. Vamos ver no Dream Team. Se veio algo novo. Porque eu também acho que não. Acho que só vai vir os packs mesmo. E nós vamos fazer nossos packs. Ver eventos. Opa, entrou aqui, ó. Desafio contra o computador, mano. Liga BBVA MX. Vamos lá aqui, mano. Liga BBVA MX. E time ideal. Você colocando os jogadores desses respectivos times. Você consegue bônus. Pra tu conseguir alcançar as pontuações mais rápido. O Konami agora fez uma coisa certa. Começou a acertar. Só os jogadores da Liga Mexicana que vai te dar esses bônus. Porque antigamente era todos os jogadores do jogo que te davam bônus. Vamos lá. 750 pontos, você consegue 30 mil GP. Se você conseguir 1.500 pontos, você consegue um contrato selecionado de 3 estrelas. Depois, a cada mil pontos, você consegue 100 GP. Tá, rapaziada? Pra mim, nesses campeonatos aqui, só tinha que dar pra você entrar com você. Com os jogadores desses times, né, mano? Mas, infelizmente, não é assim. Vamos lá. Então, entrou aí. Se você estiver querendo um contrato selecionado de 3 estrelas. Tem aqui. Vamos ver na loja Futebol Point se entrou algo. Cadê? Vamos ver. Nada, mano. Entrou nada na loja Futebol Point. E vamos conferir aqui os jogadores, né, mano? E fazer nossos packs. Tá? Jogadores aqui. Eu já sei que são jogadores do bet. Assim, não recomendo vocês fazerem esses packs, tá, mano? Eu vou fazer aqui por causa do conteúdo mesmo. Porque o jogo não tem conteúdo nenhum. Querendo ou não, isso aqui é um conteúdozinho. Não vale a pena ninguém aqui, mano. Pra mim, assim, não vale a pena ninguém. Mas eu vou fazer aqui os três packs. O desse escolher seria Sérgio Canales, Fekir e Luiz Felipe, mano. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Enquanto você deixa o like. Tirei o pior do pé aqui, né, mano? Ruami é o nome dele. Grande Ruami. Ruami. Boa. Boa. Boa merda. Ah, é, mano. É, mano. Foi lindo, hein? Ah, não. Pior, não. Mais um dos piores, né? Vamos lá. De novo, hein? Vamos lá, entretenimento. Ó, a musiquinha é pelo menos maneiro. Ih, vai. A música é melhor do que o pack. Ih, caralho. Agora foi o pior do pack. Luiz Felipe é o nome dele. Não, era até o que eu queria, mano. Tá bom. Ué, caralho. Olha que bagulho louco, mano. Um outro era nove, não. 78, cinco estrelas. Luiz Felipe, quatro estrelas. Carta de extinguido. Ó, tirei um que eu queria. É mole, que loucura, né, mano? Ó lá. Tá bom. Veio um que eu queria. Pequizão. Vem você, Pequi. Vem você. Salve, salve pra geral aí, tá, mano? Salve, Roger. Salve geral aí, mano. Lembrando. Sobe esse like, hein? Vamos lá, último pack. Ó. Agora, hein? E sobe o like. Vai, vai, vai. Ei, canalha. Tirei o canalha. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo. Se for possível, sobe esse like. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Se inscreva também no nosso canal secundário. O link do nosso canal secundário tá na descrição desse vídeo. E no comentário fixado, beleza? Então é isso aí. Abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri